Música Bispo de César Bocó, Rússoba Grupo Arte Marcial, atuaripás no Estabilidade Iha Raylara Dom Leandro Maria Alves, Rússoba Membro Grupo Arte Marciais no Rituais e a Território Nacional, atuaripás no Estabilidade Iha Raylara Bispo de César Bocó, Rússoba Grupo Arte Marcial, atuaripás no Estabilidade Iha Raylara Liderança Arte Marcial, la belle faça lima, mai be precisa responsabilidade Iha Rússoba, Iha Tenecata, Iha Né Guverno, Guverno Fólicense Loque, Né Doni Iha Nabele Liderança Arte Marcial, atuaripás no Estabilidade Iha Ritmos phone in Dabatina Arte Marcial, atuaripás no Estabilidade Ihe Maricolê Pripyて Olian Great N Worps, Ritmo DiTuarena Arte Marcial, atuaripas no Estabilidade Iharen Cágíri 안에 Oudit Eve Ritmo qu� same in Paloma Yep La starts with no Estabilidade Iha cleft Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, E então não é o que ele está. A plenção dos nossos responsáveis, as artes de serviço, que não tem a sei. Chega no sítio, e não tudo tem a história. A gente vai agora, se lugar onde nós estamos, nós vamos nos superarmos. Nós vamos nos atingir e atitudes. Nós estamos jogando, vamos nos cair. Nós vamos nos botar nos grupos. Também nosso grupo pode. D. Leandro, eu sou a autoridade e a tua forte decisão, bem que acontece na falta de conflito que envolve o grupo Arte Marcial no ritual. Depois, a ajuda mora na comunidade, o governo precisa rever a fala do que o Hode Harai continua com a lei. Agora o governo de competência está com a lei. Antes, acontece caso tudo malo irá na garja ou balcão, Hode resulta ema na igualdade. Equipo Cobertura, Gêmen.